Boa noite, meus amigos. Sejam todos bem-vindos à nossa casa. Hoje, sexta-feira, 19 horas, nós temos o Estudo Evangelho que é aberto a todos que queiram participar. Só chegar às 19 horas, aí tem o grupo de Estudo Evangelho aberto. O atendimento fraterno funciona nesse horário, das 19 às 20 horas, a biblioteca. E agora nós vamos dar continuidade às nossas atividades com a parte da exposição doutrinária. Para tal, convido a todos para a prece que vamos fazer. Neste momento em que aqui nos reunimos, agradecidos a Deus pela oportunidade valiosa da vida, das possibilidades, do aprendizado, do crescimento e do amadurecimento, do amparo espiritual. Aqui pedimos aos bons espíritos que estejam conosco, que nos inspirem, que nos ajudem a compreensão da doutrina espírita. É nesse desejo que, sob o amparo do diretor espiritual desta casa, nosso irmão Bezerra de Menezes, em nome de Deus e de Jesus, nós iniciamos esta atividade. Aos nossos amigos que nos acompanham pela internet, através do site Espiritismo Sul, esses trabalhos, essas palestras que ficam gravadas, ficam também no Youtube. Lá no Youtube é só digitar Paz em Jesus Uruguaína, estão todas as atividades lá, gravadas. Esperança. Era tarde na Turquia, quando um terremoto abalou a localidade. E uma escola infantil veio abaixo, desmoronou. Foram chamadas equipes de resgate, porque haviam vítimas naquela escola. Começou-se o trabalho de resgate e salvamento daqueles que ali estavam. Chegando o final do dia, à noite, adentro, porque eram muitos os escombros. vararam a noite, na busca de pessoas. E dentre aqueles que ali estavam, nas equipes de socorro, estava um pai. A busca de seu filho, criança, que estudava naquela escola. Passava-se mais um dia de buscas, procurando vidas. Passou-se outros dias. E após alguns dias, já não havia mais esperança de encontrar alguém com vida. Mas o pai daquele menino, o pai daquela criança, mantinha-se convicto, esperançoso de que seu filho estava com vida. Até que, dentre aqueles escombros, havia uma pequena fresta, onde algumas colunas haviam amontoado-se umas sobre as outras. E ele chamou pelo filho e ouviu uma resposta da criança. E ele disse, pai, eu estou aqui. Chamou as equipes, a equipe de socorro veio. E retiraram dali, algumas crianças que estavam junto com seu filho. Quando o menino saiu, foi o último a sair, abraçou seu pai e disse, eu tinha certeza que o senhor viria me buscar. Eu disse para as outras crianças que estavam comigo, calmem, meu pai virá e nos tirará daqui. Porque sempre o senhor me disse que devíamos confiar um no outro. Que me amava e que jamais me deixaria. Estaria sempre comigo quando eu precisasse. Esperança. Esperança é o que movia este homem na busca de seu filho. A esperança. Não é a mesma do meu aparelho aqui? Agora sim. A esperança. A esperança que vem de esperançar. De almejar algo. De sonhar. De buscar. De agir. É o contrário de esperar. Porque às vezes, usando-se a mesma palavra, quantos ficam a esperar que aconteça? Ah, eu creio sim. E espero que aconteça. Mas o que estamos fazendo para isso? Então essa esperança de esperançar é quando sonhamos, mas buscamos. Assim como dizia Jesus, batei, esse vos abrirá. Buscai e achareis. Então esta esperança é de agirmos na confiança, na certeza de alcançarmos os nossos objetivos. tem no Evangelho segundo o Espiritismo o capítulo que nos fala da fé. E neste capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo vai nos dizer a esperança e a caridade são uma consequência da fé. A fé. a fé ativa. Esta fé que nos propõe o Espiritismo que nos traz uma certeza de Deus em nossas vidas. Uma certeza de que Deus está aqui neste momento. Uma certeza de que Deus escuta os nossos mais íntimos pensamentos. Uma certeza de que Deus nos ouve. Uma certeza de que Deus nos atende aos nossos apelos. Esta fé a chamada fé raciocinada que nos traz o Espiritismo. que é quando começamos a estudar a lei divina. Estudar a lei da natureza para compreender o seu autor. Esta fé que nos faz compreender a nossa própria existência. Quem somos? da onde viemos? O que estamos fazendo aqui agora? O que estamos fazendo nós neste planeta? O que estamos fazendo nós em Uruguaiana? O que estamos fazendo nós nesta família? Neste grupo social? De onde viemos e o que estamos fazendo aqui? Esta fé que nos fala dos acontecimentos do nosso dia a dia. Daquilo que acontece conosco em nossas vidas. Aquilo que faz parte do meio onde estamos, do grupo familiar, os acontecimentos da vida que todos passamos. O que nos faz olhar à nossa volta e conseguir compreender Deus no nosso dia a dia. Compreender Deus hoje, trazer as palavras de Jesus para a minha convivência familiar, social e para aquilo que eu estou enfrentando no meu dia a dia. Esta fé que tem como base o meu trabalho, a minha ação, a minha atividade, porque diz-nos que fé sem obras é uma fé morta. Fé sem atividade é uma fé morta. Quando Jesus nos diz assim, se a tua fé for do tamanho de um grão de mostarda, ela é capaz? Um grão de mostarda, a gente vai pesquisar na internet, vai ver um grãozinho, uma coisinha pequenininha que quase some na mão. Se a tua fé for do tamanho de um grão de mostarda, transportará montanhas. Quem transportará montanhas? Eu, você. eu terei a capacidade de transportar montanhas. Ou seja, é a minha ação fazendo acontecer. É a fé com atividade. A fé com muita atividade. essa confiança em Deus de que Deus é o Pai. Deus é o Criador. E que nós somos espíritos imortais. E que nós estamos aqui numa programação divina. não foi por acaso que chegamos a esse planeta chamado Terra. Uma das inúmeras moradas que existe na casa do Pai. Ou seja, um dos inúmeros mundos habitados do universo que compõe milhões de milhões de mundos. um destes é a Terra. E que nós estamos aqui. Enquanto nestes outros milhões de mundos tem outros seres que estão lá habitando. Mundos inferiores à Terra. Mundos onde a vida é primitiva. Os homens moram nas cavernas, precisam caçar para se alimentar mundos superiores à Terra. Onde a tecnologia é muito mais avançada, a vida é muito melhor. maior. Mas nós estamos na Terra. Nós estamos aqui na Terra. Viemos nesta encarnação. Viemos neste corpo. Neste corpo que a gente olha todos os dias no espelho pela manhã. neste corpo que às vezes nos dá um pouco de trabalho. Que às vezes não quer fazer o que a gente precisa fazer. E que a gente tem que dizer para o corpo, vamos corpo, está na hora de levantar. Vamos lá. Nós temos muito o que fazer hoje. Vamos. precisamos arrastá-lo sob a Terra para que cumpra com aquilo que precisamos realizar. Nós estamos neste corpo espíritos imortais. Neste planeta, neste período da Terra que estamos vivendo. Por uma necessidade evolutiva. Para que viemos aqui aprender nesta escola chamada Terra. Aprender com o que? Aprender com as lições de cada dia. Ora, não existe um dia igual ao outro. Nós nem sequer imaginamos quando acordamos pela manhã no que reserva-nos o dia de hoje. Assim como não imaginamos o que nos reserva nesta noite. o que nos reserva nesta noite ou o dia de amanhã. Não há um dia igual ao outro. Vem um dia com experiências, situações, vivências necessárias ao nosso aprendizado. mas quando a fé não está consolidada na razão, a esperança parece desaparecer. Ficamos desanimados muitas vezes diante dessas situações. ficamos nos questionando será que Deus está aqui agora? Será que Deus está me vendo? Será que Deus não viu o que eu estou passando? Será que Ele não está ouvindo o apelo? Porque a esperança é filha da fé. E Jesus Ele foi muito criticado. Jesus era criticado diariamente. Falavam de tudo negativamente que podiam falar dele. Acusavam de tudo que podiam acusar. injustamente. É óbvio. Em uma das passagens o cobrador de impostos está espiando a passagem dele. E Ele vai chamá-lo. E ainda vai mais tarde a casa do cobrador de impostos que era mal visto. Era uma pessoa mal vista de má fama entre outros em que Jesus andava. Acusavam porque Jesus andava com pessoas que eram mal vistas no meio social. Na sociedade. Os homens de bem, os cidadãos, que apontam o dedo para aqueles que entendem ser inferiores a esta casta. Então Jesus andava na companhia destes e o acusavam por causa disto. Como pode andar entre homens e mulheres de má fama? Como pode conversar com eles e sentar-se à mesa com eles? Eles o criticavam. E Jesus ele traz três passagens e parábolas mas vamos nos falar duas só. Uma delas ele diz assim o que te parece um homem um pastor de ovelhas indo com seu rebanho e ele vai com aquelas suas ovelhas até que em determinado ponto ele percebe que das suas cem ovelhas está faltando uma. Que nesta caminhada pelo deserto já é final da tarde já é noite e ele percebe que falta uma das suas ovelhas. Então este homem deixa as noventa e nove ovelhas e volta e volta a procurar pelo deserto por todos os lugares por onde passou numa longa caminhada em busca da ovelha que se perdeu até que lá às cansadas já tarde da noite ele encontra a ovelha perdida apega nos braços e atrás de volta para o rebanho e festeja e fala a todo mundo a sua alegria de ter encontrado a sua ovelha que estava perdida e trouxe novamente para o rebanho o que te parece ou então aquela mulher que tinha dez dracmas ou seja dez moedas e uma das moedas ela perdeu na casa e ela foi ver das suas dez moedas só tinham nove e então aquela mulher deixa as nove moedas e vai procurar pela casa e ela varre toda a casa e ela procura pelos cantos e limpa tudo até encontrar a moeda que estava perdida e quando ela encontra aquela moeda que estava perdida ela vibra em alegria porque encontrou a sua moeda perdida a ovelha perdida a moeda perdida nesse momento tem muito mais valor do que as noventa e nove ou do que as nove que já possuía o que te parece pois bem é assim que vive o homem o ser humano quantas vezes quando perdemos algo nos lamentamos e choramos e maldizemos o que eu perdi seja algo físico seja algo no campo moral nos lamentamos vai dizer Joana de Angelis no livro em busca da verdade que é como a criança que está ferida é como a criança que está magoada porque perdeu algo ou que não conquistou que não encontrou algo que queria então neste momento esta criança ferida ela fica magoada e ela reclama porque que ela perdeu e ela acusa aos outros por ter perdido ou então ela reclama porque não possuiu aquilo porque não tem é porque os outros transferindo para os outros a sua dor a sua mágoa de criança ferida e ela diz ah mas Deus dá tantas coisas para tantas pessoas e eu ah se eu tivesse a coragem do fulano porque Deus não me deu a coragem de fulano ah mas se eu tivesse o ânimo de Beltrano a inteligência porque Deus dá aos outros e não a mim esta é a fé cega porque a fé racional nos diz Deus é bom Deus é perfeito e Deus é justo não dá privilégios a ninguém todos nós seus filhos somos tratados de igual forma ou seja as provas do nosso dia a dia as aflições as dores as dificuldades que enfrentamos elas são a poeira que precisamos varrer para achar a nossa moeda que está perdida é o trabalho que exige-se de nós é o esforço é a caminhada é o cansaço para encontrarmos a ovelha que está perdida para que quando encontrarmos fiquemos felizes façamos uma festa de alegria contemos aos outros encontrei porque na verdade todos estes talentos os possuímos todos nós porque fomos criados por Deus nos dizem os espíritos simples ignorantes mas com todas as perfeições em estado latente ou seja tudo isto que reclamamos nos outros que os outros possuem que nós gostaríamos de ter disse-me um amigo ah se eu tivesse a coragem o ânimo de fulano de fulano eu dominaria o mundo mas parece que eu não tenho ah se Deus me desse todos esses talentos nós os possuímos em estado latente nos dias de os espíritos como sementes que estão em nós como espíritos imortais o que está faltando é regarmos esses talentos e como a terra que precisa ser rasgada para ser semeada e a semente brotar as provas do nosso dia a dia as dificuldades os sofrimentos não são o arado preparando a terra para que estas sementes brotem mas a criança ferida e magoada ela encolhe-se e fica a lamentar de papai e mamãe que não deram o brinquedo que queria ter e esta mágoa lhe impede é a sujeira que lhe impede de encontrar a moeda que está perdida em casa e muitas vezes passa uma vida lamentando e o convite que nos faz Deus Jesus os benfeitores espirituais é vamos varrer a casa vamos limpar a poeira vamos caminhar mil passos dois mil passos para encontrarmos o que estamos querendo e nós vamos encontrar porque a esperança é a certeza de alcançarmos os nossos objetivos papai eu sabia que você viria porque a certeza que carregava aquele homem de encontrar o filho com vida entre os escombros o fez vencer dias e noites até chegar ao seu objetivo então essa crença que muitos ainda pregam de que Deus vai prover que é só confiar em Deus e tudo vai ser resolvido é a crença do esperar e não da esperança que é sim Deus nos ampara mas nós temos que limpar a casa para encontrar a nossa moeda somos nós e nós vamos encontrar a esperança é essa certeza porque a felicidade nos é o objetivo no entanto a felicidade ela não é uma conquista em linha reta a felicidade nós vamos alcançando em altos e baixos é uma onda que começa com muito trabalho esforço atingimos a nossa alegria de encontrarmos a ovelha perdida e depois nós vamos enfrentando algumas situações da vida e ela dá uma caída mas no entanto a sua descida não chega ao ponto do início ela é menor do que do dia anterior e nós vamos a luta de novo com fé com a esperança e atingimos o grau de encontrarmos a nossa moeda e felizes e assim nós vamos conquistando período a período a nossa felicidade teríamos mais uma história mas vai passar do tempo vai ficar para outra oportunidade para ilustrar o nosso tema de hoje mas a esperança a esperança deve fazer parte de todo aquele que tem fé em Deus e naqueles momentos mais difíceis da nossa vida que todos passamos porque Jesus disse na terra tereis aflições nós somos espíritos em busca destas conquistas resgatando um passado aonde cometemos alguns equívocos graves que precisamos resgatar para podermos nos libertar deste passado que nos aprisiona na culpa mas com nosso esforço com nosso trabalho nós superamos este passado e conquistamos o nosso presente então Deus nos ajude meu protetor espiritual que é um espírito elevadíssimo cada um de nós tem um protetor espiritual e é um espírito de alta hierarquia não é qualquer Leonardo não que vai desencarnar e vai ser protetor espiritual de alguém porque espírito protetor nos dizem os espíritos são espíritos elevados de grande conhecimento e amor e eles foram designados por Deus para zelar por nós e nós temos o nosso protetor que a gente esquece às vezes a gente esquece nas nossas preces a gente esquece o protetor mas ele é tão superior que ele não se me linda não se magoa com isso meu protetor me ajuda não me esquece eu estou aqui e ele vai me ajudar mas ele não vai fazer por mim porque esse é um engano que muitas vezes temos de achar que Deus vai fazer por nós e nós vamos continuar na infância como o aluno que chega em casa com o dever e o pai ou a mãe pega em vez de ensiná-lo a fazer o dever o pai e a mãe faz por ele e ele não aprende nada Deus Deus não é assim o nosso protetor espiritual que está conosco e nos ajuda sim ele não vai fazer o nosso dever por nós quem tem que fazer o nosso dever somos nós quem tem que enfrentar a prova de limpar a casa e de caminhar até o cansaço para alcançarmos e encontrarmos o que estamos buscando somos nós nas provas do dia a dia que são necessárias ao nosso aprendizado então o que eu estou passando meu Deus eu preciso e o que eu posso aprender com isso é neste momento que eu vou à luta com a esperança com essa certeza de que eu vou alcançar o meu objetivo eu vou à luta sem lamentações sem querer ser o coitadinho mas alguém capaz de realizar nós temos capacidades em nós desconhecidas muitas vezes nós olhamos algo a fazer como alguém que olha a estrada e diz ah mas que estrada longa e desanima nós precisamos começar e ganhar os espaços e um dia nós olhamos para trás como é que eu venci essa estrada tão longa porque eu não olhei a estrada eu não pensei no cansaço mas eu dei o primeiro passo é fazer só existe um meio que as coisas acontecer é eu fazer se a tua fé for do tamanho de um grão de mostarda transportará montanhas é eu fazer e eu vou evoluir crescer e me fortalecer eu vou encontrar forças que eu desconheço eu vou encontrar ânimo que eu jamais achei que eu tinha capacidades desconhecidas esta é a fé mãe da esperança que o espiritismo nos convida assim meus amigos a nossa mensagem de hoje nesse tema que é amplo